Rapaziada, antes de você ver esse react família, deixa o like aí pra tá fortalecendo Preciso bater a meta de 50 likes nesse vídeo Toda semana tem vídeo novo no meu canal rapaziada Espero que vocês gostem muito desse vídeo e que vocês possam compartilhar pra gerar o meu canal Pra eu bater logo a meta de 2.300 inscritos rapaziada Tô quase chegando nessa meta aí que eu quero E se vocês gostaram da minha live que eu fiz sábado Deixem aí nos comentários o que vocês acharam da minha live rapaziada Vídeo toda semana e por favor se você não é inscrito no meu canal Tá perdendo tempo, se inscreve no meu canal se você não for inscrito rapaziada E divulga pra gerar o meu canal que é tudo light família, tamo junto E por favor torno mil seguidores no meu Instagram Me segue lá se você não me segue ainda família, tá perdendo tempo também E é isso, o react é um pouco estilo de música diferente mas é muito brabo essa música Tá aí aparecendo na tela a música e tá no título também, nem preciso falar o nome É isso, tamo junto família Falei dois vídeos por dia Mas eu vou tá trazendo pra vocês, é dois vídeos por dia É segunda, terça, quarta, entendeu Dois vídeos por semana, tá ligado E é isso mano, tamo junto Valeu, muita fé Então bora logo pra esse rap de fé Se você tá vendo esse vídeo aí rapaziada Até essa parte sem pular o vídeo Escreve aí Hashtag like E é isso mano, pra mim ver Vocês tão vendo meu vídeo Não tão pulando nenhuma parte E por favor Lance logo o dedo no like Logo, no like mesmo E se inscreve no meu canal aí família Rumo a dois mil e três anos inscritos Fé Bora logo pra esse rap rapaziada É aqui que as máscaras se vão Vá de aço seco Onde a vida foi soltada Filme É Maravilhado sim estou O grande nome me chamou O que era velho se fez novo Canto do fundo do peito Vivo Para não entrar em crise Eu permaneço em Cristo Sem sensacionalismo Eu friso Que é meus caminhos Do fundo do túnel Me enxame e deu um sorriso Me chamou de filho O pai é o seu sotaque Seu cabelo liso Curto logo ou crespo Todo o rap de Deus tem os corredoriosídeas Tudo viu Corredoriosídeas Pequenininhos Que Onde está pra trás Os velhos e recensados De braços abertos A ver a mudança Vem juntos chegando Do forte crescente Chamem as crianças Prefere os filhos Se encantados De braços abertos A ver a frubança Pula Canta Canta Pesta Pular Pra cantar A garganta Pula Pula Canta Canta Pesta Pular Pra cantar A garganta A vida foi tirada Verdade conhecida Falavra falada Assoprada A vida pulou pela casa Pei que me escravizava Visito com lasas Filho pode pular mais alto Não tem mais faro pesado Filho pode descer do salto É difícil pra descer descalço Se eu não morrer pelo que canto Tio Eu já nem sei porque eu nasci Já me acostumei É natural Ando vivendo sobrenatural Anjos descendo Pro bate no meu show Tá virando habitual Carimbo na testa Não teste Sangue mais a porta 777 É o ar, céu, trem É o pé que afia o ferro Separa o que vem pro mal E o tempo vem É o ar, céu, trem É o pé que afia o ferro Separa o que vem pro mal E o tempo vem É o pé que afia o ferro 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 Estilo de música diferente Como eu falei pra vocês Foi um estilo de música diferente Porque eu nunca trouxe pro canal Um estilo de música assim Nota 10, rapaziada Esse cara, porra Fez uma música braba pra caraca Eu acho que foi Deve foi A história da vida dele Sei lá Ou algo do tipo Ficou muito top Essa música Se vocês já viram Essa música Deixem nos comentários Eu já vi Eu gostei Deixem nos comentários O que eu vou estar comentando Respondendo vocês aí, família E se inscreve no meu canal Se você não for inscrito Como eu falei Live todo sábado Às 3 horas, rapaziada Não perca Fala pra todo mundo aí Que tem live no meu canal Todo sábado Às 3 horas É isso, rapaziada Como eu falei Dois vídeos por dia Tamo junto, família Até o próximo vídeo Ferro Hoje é que der Nós e o Bucan Nós é o que mata Nossa Cid O Whisky pra nós é água Nós leva a vida de x Pega o lanço A blusa nova Meu piloto vai lá hoje Atrás tem que tá o 2 Escrito o MC Pusa Só perfume dos mais caros Só o das melhores marcas Quando nós passar de trem E aí E aí